Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer uma tag muito legal que é a tag 20 músicas Eu não sei exatamente quem criou essa tag, mas se eu não me engano foi a Carol Pinheiro que traduziu eu não tenho certeza, mas se eu achar direitinho o link vai ficar aqui na descrição porque é muita, muita gente já fez e como eu achei bacana eu decidi fazer, então não vou ficar rolando muito, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Outra coisa, se você se interessar por qualquer música, não se preocupe, eu vou fazer uma playlist e vou deixar o link aqui na descrição pra você poder ouvir e ver se gosta de alguma, tá bom? A primeira pergunta é, uma música que eu adoro e eu peguei a Up e Up do Coldplay e a Rhodes do Imagine Dragon porque eu adoro muito essas músicas, elas tem uma vibe tão boa enquanto a Up e Up me deixa calma e sei lá, me faz bem, sabe? A Rhodes me deixa uma vibe assim, porque aquela batida do Imagine Dragons é a batida em... Sei lá gente, essa é uma música muito boa e a batida deles me deixa... Nossa, uma vibe muito gostosa, então tipo, as duas E também tem letras muito legais, então é isso aí A segunda pergunta é, uma música que eu odeio? E eu não peguei exatamente uma música que eu odeio, mas eu odeio aquelas músicas grudentes que você odeia, que você não gosta, mas que fica grudando na sua cabeça, sabe? Tipo música de eleição Então eu peguei duas que são super enxadas, porque ela fica na sua cabeça Que é a tal do Taca 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 e a Metralhadora, sabe essas músicas assim? Você fica cantando, você tenta não ir, mas vai pro seu inconsciente, o bagulho é do mal Então, são esse tipo de música A terceira pergunta é, uma música que te deixa triste? E eu peguei a música Na Sua Estante da Peach Porque essa música é realmente uma música que, ó, vai na alma E eu queria não me identificar com essa música, mas já teve uma época que eu me identifiquei assim, ó Muito, muito, viu? Então, enfim E eu adoro a Peach, porque é, olha, incrível A quarta música é, uma música que te lembra alguém E eu peguei uma música que eu lembro que uma colega minha, Amanda Ela falava muito dessa música E ficava cantando até Que é Coisas Que Eu Sei, da Dani Carlos Sério, ela cantava muito dessa música Ela falava, nossa, a música é muito eu E quando eu ouvi essa música, eu falei, nossa, a minha mulher é muito Amanda A cinco é, uma música que te deixa feliz E eu coloquei as músicas do Black Eyed Peas Porque elas lembram muito a minha adolescência Porque eu ouvia muito Eu ouvia durante toda a minha adolescência muito Black Eyed Peas Então, eu coloquei Acho que principalmente a Pampet Pampet? Eu não sei como fala o nome da música E ela, nossa, ela me lembra muito a minha adolescência, cara Muito mesmo A seis é, uma música que te lembra um momento especial E eu peguei a Too Little Too Late, da Jojo Porque eu lembro a minha amiga Nayara Porque eu lembro de quando eu ficava na casa dela Escutando essa música e vendo o clipe e tudo mais E, cara, muito adolescência Acho que a adolescência é a melhor época da minha vida, cara Porque, sério, eu não tinha preocupação nenhuma Eu reclamava do que eu... Sabe? Só de coisa boa Sete, uma música que você conhece a letra inteira E eu peguei a Tudo Passa Do Tudio Deck com o Di Ferreiro Inclusive, essa música, esses dias eu tava cantando E eu fiquei, tipo, gente Eu lembro a música... Eu cantei a música inteira Minha mãe ficou olhando pra minha cara, tipo, oi E eu cantei a música inteira E eu empolguei e comecei a cantar E daí, quando eu vi essa pergunta, eu já lembrei Porque eu tava cantando e cantei a música inteira E eu nem tinha ouvido esses dias Então, foi muito engraçado e legal E é isso aí E eu adoro essa música porque se encaixa muito na minha vida E eu, tipo, nossa, cara Realmente, é super verdade, sabe? A letra dela é muito... vida A oito é Uma música que te faz dançar na hora que toca E eu peguei a Indoo You, da Ariana Grande Porque é uma musiquinha viciante E eu gostei muito Adorei a vibe da música, então A nove é Uma música que te ajuda a dormir E eu peguei a Dream Song, do Nate Heller Fitch Amber Kaufman Que é a música da trilha sonora do filme O Diário de um Adolescente Que eu gostei bastante E ela é muito vibe pra dormir, sabe? Dez é Uma música que você gosta em segredo E... Achei bacana Porque, tipo, se você gosta em segredo Você não vai querer contar pra ninguém Mas, eis aqui minha confissão Eu escuto muito Revelação Na época de Fossa E é isso aí Eu gosto muito de uma banda E é de pagode E olha que eu não gosto muito de pagode Mas... Eis que eu gosto muito dessa banda E eu escuto muito quando estou na Fossa E é isso aí, gente Ai, meu Deus Onze Uma música que você se identifica E eu peguei a Let's Know Failing Love Do Big Bang K-pop, né? E eu gosto muito dessa música E eu me identifico muito Então... Thanks for Doze Uma música que você amava E agora odeia Eu não tenho uma música assim Não que eu me lembre Mas eu peguei a Worthy Do Fifth Errone Porque eu ouvi tanto Tanto, tanto Tanto repetidas vezes Que eu já não consigo mais ouvir mais Porque eu ouvia demais, sabe? Mas eu não odeio Porque... Não tem nenhuma música que eu odeio Eu sou muito forte, sabe? Treze Uma música do seu disco favorito E eu peguei o disco Ear of the Deadman Do Neo E eu peguei a música Miss Independence Porque se eu não enfiasse o Neo Numa tag de música Quem seria eu? Não é mesmo? Não é mesmo? Todo mundo sabe que eu amo esse homem Então... É isso aí Quatorze Quatorze Uma música que você consegue tocar Em algum instrumento Nenhuma Porque eu não toco nada, gente Só se for na panela Porque, tipo, não sei tocar nada Quinze Uma música que você cantaria em público E eu peguei a Quase Sem Querer Do Legião Urbana Porque essa música é linda A letra dela é linda E eu... Na boa, cantaria em público Por mais que as pessoas fossem me bater Porque eu tenho uma voz horrível E nenhuma noção de tom E... enfim Dezesseis Uma música que você gosta de ouvir Quando está dirigindo E eu peguei a Send My Love Da Adele Porque essa música tem uma vibe muito legal Eu adoro essa música E... Sei lá Só pensei nessa Mas eu não dirijo Então serve pra você estar no carro Porque eu não sei dirigir Dezessete Uma música da sua infância E eu peguei duas Uma é super... Ah, que legal E a outra é tipo A Amanda na Cristo falou isso Mas é isso aí A que é muito legal É a Malandragem Da Cassia Heller Cara, essa música é muito minha infância Eu ouvia muito ela Eu acho que era na MTV Eu não sei Qual que... Qual lugar que eu ouvia Mas quando eu era criança Eu ouvia muito essa música E a Boladona Da Tati Quebra Barraco Me julguei Mas é muito minha infância E eu adorava, velho Eu adorava Eu dançava Eu não queria ser feliz Dezoito Uma música que ninguém esperava Que você gostasse E eu não sei, gente Porque eu gosto de música tão estranha Que as pessoas acham que nem esperam mais, né Tipo, nada de mim Tipo Que vinha A gente não tá aceitando Mas é isso aí E eu peguei duas Que eu acho que eu nunca falei Pelo menos aqui do canal Que é a Carrie Do Europe E a Total Eclipse of the Heart Da Bonnie Taylor Mas são duas músicas internacionais Daquela bem balada, sabe Baladas 92 92 clipes Sabe aquele DVD Você não acha que você já viu Não vem dizer que você não viu Na casa de algum amigo Algum parente mais velho Eu via muito essas músicas E eu adoro essas músicas Quando elas tocam Meu Deus Eu adoro Então, tipo Pode me zoar Mas eu curto muito E eu acho que ninguém esperava por isso Mas tudo bem A 19 é Uma música que quer que toque no seu casamento Eu peguei uma que eu gosto muito Mas eu duvido que eu vá tocar no meu casamento Porque até lá eu vou ter esquecido dessa música Mas enfim Que é a La Tormenta de Arena Do Dorian Essa música é muito maravilhosa E toda vez que eu escuto essa música Eu lembro do 3 mais sobre o céu Que eu acho que é um relacionamento Muito maluco Meio Abby e Travis Mas eu acho muito legal Eu adoro Eu adoro a Babi com o Heart E cara Enfim Me julguem Me julguem Me julguem Mas eu acho tão linda essa música aí E a 20 é Uma música que tocaria no seu funeral E cara Eu não coloquei Porque eu não consegui pensar numa música Pra tocar no meu funeral Porque assim Eu não sou aquele tipo de pessoa que fala Ai, eu espero que ninguém chore numa funeral Porque isso é muito drama Não é pra chorar ou morrer, cara Tipo Você vai deixar de me ver E não vão nem chorar Como assim, povo? Então Eu não gosto de pensar em mojo Porque eu acho isso muito dark E muito, tipo, creepy E muito, sei lá Não cuido Mas Enfim Não consegui achar nenhuma música Sei lá, velho Toca um piano Bagulho bem triste Porque eu quero ver o povo chorando Quer dizer, não vou ver Porque eu vou estar morto Mas enfim E vocês entenderam, né? Não consegui achar uma música pra isso Vou até Espero que vocês tenham gostado Deixe nos comentários Se você conhece alguma dessas músicas Se você gosta de uma dessas músicas Eu vou gostar de saber E pra quem não conhece Alguma das músicas E quiser conhecer O link Vai estar tudo na descrição Da playlist que eu vou fazer Belezinha? E é isso aí Se você gostou do vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito E quiser acompanhar os próximos vídeos Muitos beijos E tchau E tchau Tchau Música